Oi meu povo, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é pra contar pra vocês como ser o pior youtuber do mundo. É, eu sei que você não quer aprender isso, né? Mas pelo menos você aprende o que não fazer. E mesmo que você não seja youtuber, eu tenho certeza que você vai adorar esse vídeo e vai se identificar, ou pelo menos identificar youtubers que estão ali capacitados pra ser os piores do mundo. Não, eu não sou a melhor do mundo, mas eu acho que não precisa ser pra você perceber que esses tipos que eu vou fazer aqui são muito ruins. Me desculpa se eu ofender alguém, mas eu também não ligo se a sua carapuça servir problema seu. Então a não ser que você realmente queira ser o pior youtuber do mundo, não faça o que eu vou fazer nos próximos minutos desse vídeo. Oi gente, hoje eu vim fazer um vídeo que vai ser muito legal, tá? Então já se inscreve se você ainda não tá inscrito e já deixa o like, tá? Porque vai ser muito legal e também compartilha, tá? E antes de eu falar sobre o que é o vídeo, não esquece do like, tá? E o vídeo é de uma coisa que eu venho pensando quando eu penso alguns pensamentos assim, né? E aí eu penso umas coisas que são de se pensar mesmo. E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui falar sobre a série La Casa de Papel, que vocês não param de falar sobre ela lá nas redes sociais. Eu resolvi vir aqui dar a minha opinião pra vocês, apesar de eu ainda não ter assistido, porque vocês sabem, eu não tenho tempo. Mas daqui a pouco passa aí o hype, vocês já vão ter visto 500 mil vídeos sobre essa série, então eu tinha que fazer logo, senão o meu vocês não iam ver, né? Eu prometo que nesse vídeo não vai ter nenhum spoilerzinho dessa série maravilhosa. De tudo que eu vi até agora, o que eu mais gostei da série foram os comentários de vocês lá no Twitter xingando o Tóquio. O que eu também não entendi, porque que eu saiba, a série se passa na Espanha. Então assim galera, é bom vocês assistirem de novo, prestando mais atenção, hein? Oi gente, hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer uma coisa que todo mundo quer. que é um iPhone. Você só vai precisar desse material que você com certeza já tem na sua casa. Um durex, uma borracha velha, uma piranha quebrada, aquela régua que você ganhou quando foi fazer vestibular, uma caneta que já acabou, uma pomada pra assadura, duas filhas AA, e no caso é uma banana, porque a receita original pede uma maçã, mas como eu não tinha, vai banana mesmo. Agora eu vou te explicar melhor o que você precisa fazer pra ter o seu iPhone feito por você. Bom, agora a gente tem que deixar na geladeira por dois minutinhos. Agora que já deu os dois minutos, vamos ver como que ficou o nosso celular. É, eu acho que não deu muito certo, mas deve ser porque eu usei banana em vez de maçã, né? De qualquer jeito, faz a receita aí na sua casa, usa a maçã e aí você me manda foto, tá? Quando você fizer. Mesmo se não der certo, põe hashtag do it yourself meu iPhone. Tá? E, bom, beijos e até o próximo DIY! Hoje eu vim responder as perguntinhas que vocês deixaram lá no meu Instagram pra mim. Então, primeira pergunta... Por que você e a Júlia brigaram? Olha, é o seguinte, eu não vou falar sobre isso, porque eu acho que isso é uma coisa pessoal, só diz respeito a mim e a ela. Mas, assim, se você quiser, pode ir lá perguntar pra ela, ela adora falar de mim mesmo pra todo mundo, né? Próxima! Qual o seu próximo destino de viagem? Eu não posso falar sobre isso também, é surpresa. Mas, assim, vai ser muito legal, vocês vão amar. Então me sigam lá no Instagram pra vocês não perderem as coisas que eu vou postar durante a viagem, porque vocês vão amar. Vai ser tipo viajar junto comigo mesmo, assim, vocês vão adorar. Não posso falar, surpresa. Próxima! Qual tinta você usa no cabelo? Não sei. Próxima! Com quantos anos você perdeu a virgindade? Ai, que absurdo! Eu nunca vou responder esse tipo de pergunta. Ó, mas... Coloca lá na thumb, tá? Vê se não esquece de colocar na thumb. Com quantos anos eu perdi a virgindade? Aí uma foto minha, assim, ó. Tá? Não esquece. Você não tá respondendo. Não esquece! Próxima! Onde você compra suas roupas? Ai, não adianta nem eu falar, porque não tem no Brasil. Desculpa. Próxima! Quantas vezes você já foi pra Disney? Não sei, não lembro. Próxima! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar pra vocês uma make de carnaval que eu quase não vi ninguém fazendo aqui no YouTube, que é a maquiagem de sereia. Eu sei que o carnaval já passou, né? Mas, assim, guarda esse vídeo pro ano que vem, né? Ou então você pode usar no dia a dia também, né? O que que te impede? Nada, né? Bom, eu tenho certeza que essa maquiagem é bem diferente de todas que você já viu. Só vai precisar de uma meia rastão, glitter, sombra azul, umas pérolas daquelas que grudam. Oi, gente! Tô falando baixinho aqui porque hoje eu vou fazer uma coisa muito irada. Hoje eu vou trollar o meu irmão. Vai ser assim, mano. Espero que dê certo, sério. Ele vai estar tomando banho lá no banheiro, na banheira. E eu vou jogar o secador de cabelo ligado dentro da banheira. Ai, vai ser muito legal. Espero que dê certo, entendeu? A cara dele vai ser demais. Ele vai ficar muito chocado. Então vem comigo porque agora é a hora, hein? Agora é... Vamos lá, hein? Vamos ver, hein? Vamos ver o que vai acontecer, hein? Ó, depois faz aí na casa de vocês também e me manda o vídeo que eu vou postar lá no meu Instagram, tá bom? E aí 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 E aí